Fala galera da TV Maldita, live de hoje com grandes nomes da bateria brasileira Riquelme Nabatera e Kiko Freitas, meu mestre e meu professor E o Gilson Naspolini, que ainda não entrou por causa da sua conexãozinha de shopping Eu quero saber do Riquelme e do Kiko, o que vocês estavam fazendo quando a pandemia pegou vocês? Aqui eles primeiramente eu sou seu fã demais, você tocando metal, tocando forró eu sou seu fã demais E agora eu to jogando bola na Champions League Sensacional! Gilson, agora que você chegou, eu quero que você leia o superchat Gilson, explica pra galera como que vai funcionar o sorteio Gilson, presta atenção nessa história, Kiko, você lembra do tempo que eu era boca de burro e você me dava aula? Claro, meu querido Aquiles, até porque o complexo da combinação dos tambores viajam na galáxia Que pulsa um imaginário da leveza do trabalho do João Bosque e do Ayrton Senna que estudaram física quântica